Gerações que hoje estão vivas, vivem uma época que nenhuma geração viveu. E aí eu acho que a gente, para contar por que eu chego aqui, eu tenho que contar um pouquinho do que é a realidade distópica que a gente vive. Então, nesse momento, o planeta já aqueceu, desde a era industrial, 1.3 graus. Com 1.3, a gente está vivendo o que a gente viveu nesse ano. Há uns anos atrás, eu me lembro, eu acho que foi em 2012, que teve um encontro incrível no Rio de Janeiro. E eu lembro que eu fiz uma entrevista naquele momento com o Eduardo Viveiros de Castro, que é alguém que eu tenho grande respeito. E ele falava na crise climática como algo tão grande que a gente não vê. Aí a gente não vê porque é grande demais. Isso fazia todo sentido naquela época. E para mim foi assim, uau, é isso. Mas agora não. Agora a gente viveu nesse ano a oitava onda de calor, nesse ano há pouco. A gente está vivendo ciclones do sul, uma das maiores secas na Amazônia, no planeta inteiro. O planeta inteiro tem colapso climático. Esse ano de 2023, ele mostrou o que são esses eventos extremos. O aquecimento global agravado pelo Leoninho. Então, se a gente está com 1.3 vivendo o que a gente está vivendo, e a gente, e a meta era tentar não superar um aquecimento de 1.5, imagina já 1.5 é bem pior do que o que a gente tem hoje. Mas tudo indica, pelo comportamento das grandes corporações transnacionais, dos governos e dos parlamentos, inclusive o brasileiro, tudo indica que a gente vai chegar aos dois graus. Isso nas hipóteses mais otimistas. Hoje mesmo, na abertura da COP, foi falado que a gente tem seis anos, só seis anos. Por isso que tudo que a gente está falando não é de futuro, a gente está falando de presente. Então, a gente tem seis anos para conseguir conter em 1.5. Seis anos. E tudo indica que a gente vai, pode alcançar os três graus. Se com 1.3 de aquecimento a gente está com esse colapso, com essa profusão de eventos extremos, com a vida muito pior do que cinco anos atrás, do que o ano passado, imagina o que seriam dois graus e três graus. Então, o que a gente está falando é de colapso da vida. A gente está falando de de possibilidade de extinção. Isso, apesar das pessoas estarem vivendo isso, apesar de algumas terem a casa caindo sobre a cabeça, apesar de algumas estarem com medo de que o fogo alcance as suas casas, apesar de uma vila inteira ter sumido no Amazonas, não parece que as pessoas estão entendendo a gravidade do que está diante de nós. mas a gente pode voltar a isso mais adiante. Então, diante disso, o que está acontecendo agora é é um alerta das lideranças indígenas de muitas décadas atrás. O próprio Raoni falou disso muitas e muitas vezes. E é um alerta dos cientistas de décadas atrás. Se sabia que isso ia acontecer. E mesmo assim, a gente está nessa situação. Eu, como jornalista, isso foi ficando muito, muito presente, muito o que ia acontecer e o que já estava acontecendo. especialmente haver grandes projetos aqui na Amazônia, como Belo Monte, feitos por um governo de esquerda. a gente, eu, como outras pessoas, a gente defende e defendia já naquele tempo, que para que a gente tenha alguma chance a gente tem que fazer um deslocamento, um deslocamento do que é centro e do que é periferia. Ou seja, a Amazônia é um dos centros desse planeta. ou seja, os centros é onde está a vida e não onde estão os mercados. isso não é retórica, isso não é discurso, isso é a nossa chance de ter alguma chance de qualidade de vida nesse planeta em colapso. Então, o centro não é Washington, Londres, Frankfurt, Beijing, o centro é a Amazônia, é o Cerrado, é o Pantanal, é o Pampa, é a Caatinga, a Mata Atlântica, são as outras florestas tropicais, são os oceanos que são fundamentais. Então, precisa fazer esse deslocamento, e isso significa colocar no centro outros valores, ou seja, a gente não vai sair desse abismo que a gente está aprofundando com o mesmo, com a mesma linguagem, né, linguagem entendendo como aquilo que nos constitui, que nos trouxe ao abismo, ou seja, não vai ser com a linguagem de matriz ocidental, eurocêntrica, branca, patriarcal, masculina, binária, que nos trouxe até aqui, e que domina ainda a COP, que começou, que a gente vai sair, não, a gente só tem chance se a gente botar no centro outros valores, outros pensamentos e outras linguagens, que são as linguagens, os pensamentos, os conhecimentos, a forma, os modos de vida das populações que permaneceram como natureza, que não fizeram a ruptura com a natureza, como os povos originários, como as comunidades tradicionais, os povos que são natureza. E no caso, né, falando da Amazônia, onde eu estou, né, é cientificamente comprovado que os ancestrais dos atuais indígenas plantaram parte dessa floresta, né, floresta dessa grande conversa interdependente. Eu me lembro que eu estava em fevereiro de 2016, aqui em Altamira, eu tinha vindo com um grupo de psicanalistas para um projeto que se concretizou lindamente, que foi o projeto Refugiados de Belo Monte, Clínica de Cuidado, que era um projeto de escuta das famílias ribeirinhas que foram expulsas por Belo Monte. Eu estava, depois do almoço, andando na rua com uma amiga, estava especialmente quente, e eu pensei, se eu sou uma jornalista e eu defendo que a Amazônia é o centro do mundo, então, por que que eu não estou no centro do mundo? Então, eu vim para cá, eu me mudei para cá em 2017, né, eu levei um ano para poder tornar isso possível, eu saí e deixei São Paulo, onde eu vivia há 17 anos, me mudei para cá, com essa certeza de que era o lugar onde eu deveria estar, e que a gente precisa fazer as mudanças com o corpo. Eu precisava passar a contar a floresta desde dentro da floresta. Eu já cobri, eu cubro a Amazônia há mais de 30 anos, mas eu, não, desculpa, há 26 anos, sou jornalista há mais de 30 anos, sei lá, sei lá, sei lá, mas é assim, eu cubro a Amazônia há 26 anos, mas é muito diferente do ser uma enviada especial que vai, né, que vai para a Amazônia e depois volta para o seu apartamento no centro expandido de São Paulo. Então, por mais que eu conhecesse a Amazônia, teve uma total mudança de perspectiva no momento em que eu passo a estar dentro, a viver com, em, na, Amazônia, e então a passo a documentar desde dentro, o que me faz tomar depois outras decisões sobre as quais a gente pode falar depois, mas então, naquele momento eu tinha mais de 57, mais de 50 anos, né, hoje eu estou com 57, eu já era uma jornalista experiente, eu tinha escrito vários livros, e a ideia era assim, bom, estamos no momento limite, não é, não é possível se omitir diante do que está acontecendo, o que eu faço, e eu sempre trabalhei nesse sentido, não é suficiente, eu preciso fazer mais, então, esse fazer mais é me colocar aqui como aliada dos povos floresta, dos povos natureza, na linha de frente do que eu tenho convicção de que é uma guerra, uma guerra movida contra a natureza, não é uma guerra como as do século XX, não é uma guerra como a da Ucrânia, é uma guerra que começou antes das nossas vidas e vai continuar depois das nossas vidas, então eu me sinto uma correspondente de guerra desde dentro, acho que é uma coisa importante dizer que é uma guerra, mas também é um massacre, porque a gente está perdendo essa guerra enormemente, e não só aqui nas linhas de frente dessa guerra, é o que as pessoas precisam perceber que todas as pessoas estão perdendo essa guerra, e todas as pessoas, primeiro as mais frágeis, serão massacradas, se a gente não conseguir ter mais resistência, e também as pessoas não humanas que nada fizeram para terem um planeta, uma casa em colapso. O que eu aprendi aqui, que é uma das coisas mais importantes que eu aprendi vivendo com as pessoas floresta, vivendo na floresta, é que a alegria é um instrumento de resistência. É muito difícil explicar isso, mas é algo que me modificou profundamente, modificou inclusive o meu corpo. Apesar do que eu vivo hoje ser muito mais brutal do que eu vivi em São Paulo, hoje eu me sinto, de certa forma, mais leve do que eu me sentia lá, porque eu aprendi outras formas de resistência. E a alegria talvez seja a principal delas, porque a gente não perde nenhuma possibilidade de alegria. A gente está vivendo uma seca extrema aqui, duas semanas, não, teve uma pequena chuva, pouco, muito pequena, mas imediatamente a floresta inteira se transformou, assim. Então os papagaios e as araras passavam em bando, os sapos estavam enlouquecidos, cantando de tudo que é lado, os macacos guaribas estavam, né, cantando, que pra mim, eu chamo de canto, né, o canto dos macacos guaribas é o mais bonito da floresta. E é o que acontece com a gente humana também, né, a gente encontra essa alegria de resistir junto com os outros, né, de lutar, mas a luta também é cantar no meio da luta, é dançar no meio da luta, né, é achar um tempo pra pular no rio, mesmo que o rio seja contaminado, como estão a maioria, e achar um jeito, é brincar. Então é, 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 a alegria é um instrumento de resistência muito poderoso, e é, né, aquilo que existe, né, que a gente, que a potência de agir, é alegria como potência de agir, eu acho que o Spinoza falava disso um pouco, mas os povos da floresta incorporam isso há milênios, e eu aprendi isso com eles, aprendi vivendo, e isso é muito potente, isso é muito transformador, é aquela coisa de rir, mesmo que seja por desaforo, né, eu aprendi muito a rir por desaforo aqui, sabe, e, então essa, isso é algo muito fundamental. Acho que tem uma coisa, vou citar o Eduardo Viver de Castro de novo, que ele fala aqui, e ele falou uma frase que eu nunca esqueci, que é essa, de que o fim do mundo dos povos indígenas no Brasil foi em 1500, e a gente sabe que, né, nos séculos 16 e 17 foram dizimados mais de 90% dos indígenas, em partes das Américas, né, e, e mesmo assim, eles viveram depois do fim do mundo, né, então talvez, apesar de tudo que fizemos contra os seus corpos, talvez eles possam nos ensinar a viver depois do fim do mundo. Essa região que eu vivo aqui, viveu o fim do mundo, quando foi, quando o Médici veio aqui, em, no começo dos anos 1970, né, o general, para quem não lembra, né, o general Emílio Garrastas do Médici foi o governante da ditadura no período mais sangrento, violento dela, né, com, as pessoas foram sequestradas, torturadas, mortas, inclusive crianças pequenas, e ele veio para cá, e para inaugurar as obras da Transamazônica, cortando, mandando derrubar uma castanheira gigantesca aqui em Altamira, como símbolo do domínio, acho que, eu não me lembro exatamente as palavras que foram escritas na placa, mas era, assim, o domínio desse gigantesco mundo verde, algo assim. Então, a Transamazônica, onde foram mortos milhares de indígenas, e destruído milhões de não-humanos, foi um fim de mundo. E, depois, teve outro fim de mundo, que foi, a partir de 2011, quando a hidrelétrica de Belo Monte começou a ser construída. E, até hoje, Belo Monte está produzindo finais de mundo, como, nesse momento, secando a Volta Grande do Xingu, uma região de 130 quilômetros, uma das mais biodiversas da Amazônia, que está secando, porque a hidrelétrica sequestra 70% da água do Xingu. Então, a gente está assistindo um ecocídio, que é outro fim de mundo. Então, Edson, essa resistência também tem alegria, tem muitas coisas também, a alegria como instrumento de resistência, é uma resistência de muitos finais de mundo. E, respondendo a tua outra pergunta, a floresta, vamos explicar a floresta, né? A floresta, A floresta é uma maravilha. Quando a gente entende 0,5% da natureza, que talvez seja o que eu, na melhor das hipóteses, entendo, entenda, a gente fica, a gente percebe como é ridículo esse nosso antropocentrismo, essa nossa presunção, essa nossa... é só ridículo, né? A gente colocar, a gente se colocar no centro desse mundo. Quando tu vê isso aqui, que foi se criando, uma cocriação, a floresta é uma cocriação, de milhões de anos, a gente tem os fungos, que é algo que a gente desconhece e que sabe quando tem no pé, né? Mas, assim, os fungos estão nesse planeta, nessa floresta, pelo menos um bilhão de anos. Quem somos nós diante dessa vida que está criando vida, né? Também os fungos também criam a floresta, só falando dos fungos. Então, a floresta é toda essa maravilha de seres visíveis e invisíveis numa conversa constante que está sendo destruída. É uma conversa, é uma conversa, tudo interdependente, né? Não faz nem... É o contrário do capitalismo, né? Então, é o oposto. E aí, essa parte que tu conta, né? Para compartilhar com as pessoas, é uma descoberta mais recente minha, porque... Eu moro fora, né? Da cidade de Altamira, numa zona de pasto que a gente está reflorestando, é uma comunidade, e... E eu não conhecia meus vizinhos, no sentido de que veio a professora Noemi Aishkal, há uns anos atrás aqui, e ela é uma das grandes especialistas de fungos do Brasil, né? Ela trabalha, mora em Manaus, né? No IMPA, atua no IMPA, e ela veio fazer uma visita, mas foi... Em vez de eu mostrar o meu... o meu quintal, foi ela que me apresentou para os vizinhos. A gente foi... à noite, ao lado, numa floresta que permanece, por enquanto, está à venda. ao lado, bem ao pertinho da minha casa, assim, sei lá, 100, 200 metros, e... e ela... a gente foi eu, alguns vizinhos, né? Meu companheiro, e... a floresta de noite, sim, é um sentimento muito profundo que dá na gente, assim. Ela disse, desliga as lanternas, e a gente desligou as lanternas. E aí, assim, a floresta... a gente se sente igual com o pé, completamente observado, de todos os... a gente sabe que tem um monte de gente observando a gente. É uma sensação palpável, assim, muito... esses olhares... está tudo tocando, né? E as folhas estão roçando, né? A gente está ali... é um sentimento grande. E aí a gente ficou com as lanternas desligadas, em silêncio, e aí daqui a pouco apareceu, assim, uma luzinha no chão. Levou uns cinco minutos para a gente conseguir enxergar. Uma luzinha, aí outra luzinha, outra luzinha, outra luzinha, outra luzinha, outra luzinha, outra luzinha, tem um monte de luzinha, assim, era... era isso, era chão de estrelas. E... e eram os fungos bioluminescentes, que sempre estiveram ali, né? Que existem muito, muito, muito antes de qualquer humano. E aqui, na minha vizinhança, sempre estiveram aí. E... e eu nunca tinha visto. E eu... eu chorei, porque... era... chorei, chorei pela beleza, né? Que é o melhor... é o melhor choro que tem. E chorei porque... eu me dei conta ali... de como a gente é equivocado, né? De... que muitas vezes, muitas vezes, né? A gente não... a gente não... calcula... o impacto... da iluminação na nossa vida, né? Então... muitas vezes, o que... o que ilumina... é o que faz com que a gente não enxergue. Muitas vezes, a gente precisa ficar na escuridão para ser capaz de enxergar. é exatamente o que acontece aqui, assim... sobre... na Amazônia, sobre a Amazônia, assim... a gente... sobre o conhecimento humanos, dos humanos, sobre a natureza, né? A gente... a gente conhece quase nada. Tem o que... tem aquilo que a gente enxerga, tem uma... que é muito pouco, tem aquilo que a gente... sabe que existe, que é um pouco mais... mas a maior parte... a gente nem enxerga, nem sabe que existe. Que é... toda essa imensa... vida... que é a natureza, da qual... grande parte da nossa espécie... por conta do capitalismo... se separou. E quando a gente enxerga... isso aqui... que é o que eu enxergo... quando eu vejo... subiluminos sensos... que é o que eu enxergo... quando eu estou caminhando... quando eu estou vivendo... aqui... que é um pouquinho assim... quando a gente enxerga... o tamanho disso... a complexidade disso... a inteligência disso... e a beleza disso... a gente entende... o quanto é ridículo... a gente achar... que a gente pode estar... no centro de alguma coisa... que a gente tem controle... sobre as merdas... que a gente está fazendo... nesse planeta... e... e como... como... a gente faz mal... mas aí quando eu falo... a gente faz mal... eu preciso... abrir um parênteses... que... precisa ser sublinhado... que entre aspas... assim... que não existe esse a gente... não existe esse nós... né... quem está... quem ferrou... com o planeta... quem está ferrando... com a vida da maioria... humana e não humana... é uma minoria de humanos... né... de pessoas humanas... principalmente homens... brancos... é... bilionários... super milionários... suas corporações... transnacionais... os governos... os parlamentos... que servem... a essas corporações... Eliane... mas... como a gente conseguiria... ter assim... a democracia... mais uma democracia... do biocentrismo... você acha que seria possível... Ah... eu acho algumas coisas... Silvana... uma das coisas... é que eu acho que não dá... para pensar em democracia... no século XXI... sem abarcar as outras espécies... não tem... nenhum sentido... assim... no Brasil... em grande... em muitos países... que se dizem democráticos... né... a democracia... ela não alcançou... a maior... a maior parte da população... né... a gente... a gente saiu de uma ditadura... passou por uma redemocratização... mas nessa redemocratização... uma parte... significativa das pessoas... no que se chama periferias... continuava vivendo um sistema de opressão... né... com a polícia enfiando o pé na porta... e matando o que acontece hoje... no Rio de Janeiro... e não só no Rio de Janeiro... onde crianças são mortas por balas... que acham suas cabeças... e que muitas vezes... vem do Estado... então... essa democracia nunca chegou... para largas camadas da população... por isso que também... para muitas camadas da população... fica muito difícil... lutar... por essa coisa abstrata... chamada democracia... é... que para elas é abstrata... né... mas além de... de a gente só poder falar em democracia... se abarcar... o conjunto da população... não faz nenhum sentido... que... a democracia não abarque... as outras espécies... né... em suma a uma... né... que é a nossa... plataforma de jornalismo... que a gente lançou... em setembro do ano passado... em suma a uma... jornalismo do centro do mundo... plataforma... que é lindo... é... isso está no nosso manifesto... e a gente tem uma série... que se chama... Mais que Humanes... né... onde se fala... é... se fala sobre esse mundo... que vai muito além do humano... e... quando o Lula foi eleito... a gente fez uma série especial... que era... Natureza no Planalto... onde se faziam as reivindicações... né... para o presidente... as lideranças indígenas... as lideranças comunidades tradicionais... e também... as crianças... é... né... da Amazônia... e... ah... os não humanos... e aí... como é que isso vai ser representado... então a gente convidou... convidou cientistas... né... que estudam determinadas espécies... ah... para que eles falassem... em nome... dessas espécies... que é uma forma de representação... possível... né... foi uma... uma experiência... agora estamos fazendo outras experiências... mas não faz nenhum sentido... né... tem muitas pessoas... no mundo inteiro... trabalhando com os direitos da natureza... e os povos indígenas... têm... essa noção... muito... mais ampla... e de outras maneiras... que a gente... né... é... eu... eu tava no nosso... num dos encontros... do nosso programa... micélio... de conformação... de jornalistas florestas... tava... né... que é uma antropóloga... que escreveu... uma antropóloga indígena... que escreveu um livro... lindo... pela editora Dantes... que chama... O Umbigo do Mundo... e ela mostra a diferença... que faz um antropólogo indígena... escrevendo... né... sobre o seu povo... e... e ela falava... nós somos... todos... humanos... a pedra é humana... né... são outras... eu tava num outro... uma outra conferência... com a... da Moth... que é... a gente tem essa parceria... pra produção dessa série... que é... e a Universidade de Nova York... e tava com... o José Gualinga... né... que é do... um povo indígena do Equador... e ele falava... nós descendemos do Jaguar... e é isso... então... é... tudo isso é muito mais complexo... né... do que... a nossa... nosso entendimento... tão... tão limitado... das coisas... no momento em que a gente... se separa da natureza... então... não faz nenhum sentido... uma democracia... que não abarca os direitos da natureza... nesse momento... o que é mais... difícil de tudo... que tá acontecendo... é... é... é o que eu... que eu posso chamar de negacionismo... sabe... o negacionismo... virou uma palavra... muito... é... se popularizou... por conta de Trump... por... por... por conta de... de Bolsonaro... né... as pessoas... esses governantes... é... que... né... no caso do Bolsonaro... esse genocida... que... negava... a crise climática... e que... cujo projeto... cujo principal projeto... isso eu escrevi... antes de ele tomar posse... era destruir a Amazônia... era abrir a Amazônia... destruir os povos da Amazônia... pra poder avançar... com o projeto de exploração... né... converter... o que é... território coletivo... de humanos... e não humanos... em propriedade privada... na mão... de poucos... que é a história do Brasil... né... esse país construído... sobre corpos... de indígenas... e depois de africanos... escravizados... então... é... o negacionismo... virou... essa... essa... uma palavra... extremamente repetida... que entrou... no vocabulário popular... era uma palavra... que antes... pertencia... a... ele entrou... no... né... nas conversas... de todo mundo... por conta... de Trump... por conta de Bolsonaro... só que eu acho... que o negacionismo... é muito maior... é muito maior... se fosse... se o problema fosse... o negacionismo... de Trump e Bolsonaro... que usam o negacionismo... no sentido... que o Bruno Latour falava... né... ele falava algo... eu não vou conseguir falar tão bem... de cabeça... como ele disse... mas falava que... o negacionismo... foi a forma... como as elites... a forma que as elites... encontraram... para fazer... com que os pobres... pagassem a conta climática... então... esse é o negacionismo... do Trump e do Bolsonaro... mas o... o negacionismo... maior... talvez... mais perigoso... seja... o que... alcança... a maioria das pessoas... mesmo as pessoas... que têm certeza... de que não são negacionistas... porque... nesse momento... limite... que a gente está vivendo... nesse momento... radicalmente... de colapso... que a gente está vivendo... não basta... tu... dizer... tu acreditar... tu aceitar... que existe uma crise climática... e que essa crise climática... é provocada por ação humana... isso é o óbvio... isso é o óbvio... há muito tempo... está provado cientificamente... há muito... muito... muito tempo... isso não faz... aceitar essa obviedade... não faz de ninguém... um não negacionista... nesse momento... se tu não... vive... conforme a emergência climática... desde que tu acorda... até a hora que tu vai dormir... nos teus sonhos... eu acredito que... tu é um negacionista... porque se nós estamos vivendo... a possibilidade da extinção... se nós... a nossa casa está em colapso... como é que a gente não está... o tempo todo... se movendo... usando todos os nossos instrumentos... inclusive a alegria... e a imaginação... para... enfrentar isso... e para barrar... aqueles que seguem... acabando com a nossa vida... então a gente chega à conclusão... de que o capitalismo... destruiu... um instinto de sobrevivência... toda... qualquer espécie... tem instinto de sobrevivência... nós perdemos... a nossa perdeu... o capitalismo destruiu... as pessoas continuam... olha o que aconteceu nesse ano... e as pessoas continuam achando que é uma fase... e que alguém vai dar um jeito nisso... e que isso vai passar... e gente... não vai passar... né... já virou uma frase... bastante dita... né... que assim... esse foi o ano mais quente dos últimos... 120 mil anos... e se completa... né... e o mais... fresco... das nossas vidas... daqui em diante... né... isso... foi dito recentemente pelo Claudio Angelo... que é um jornalista... especializado em clima... do Observatório do Clima... as pessoas não estão vivendo segundo a realidade... é... é... é um... é um negacionismo coletivo... não basta postar no Instagram... precisa ação... né... precisa... barrar... o Brasil... né... gente... tantas... tantas pessoas... tantos grupos... se moveram... para derrubar... o governo... Bolsonaro... que era um governo genocida... um governo... de extrema direita... genocida... derrubado... mas que continua... extremamente ativo... né... no país... é... e se fez... né... todo esse esforço... para eleger Lula... e assim... foi fundamental... que se elegesse Lula... e esse governo... está determinado... a maior parte desse governo está determinado a abrir uma outra frente de exploração de petróleo na Amazônia... nesse momento do mundo... assim... nesse momento... assim... o Brasil... poderia se transformar uma potência... com uma potência ecológica... mas... planejou... que vai aumentar a sua produção de petróleo... para exportação... e eu estou falando só de uma... uma coisa... né... dá para falar de muitas... assim... a gente precisa impedir que isso aconteça... por quê? porque é da nossa vida... é da nossa vida que a gente está falando... quando eu olho para essas crianças... essas crianças... que... quando eu olho as mulheres grávidas... quando eu olho essas crianças pequenas... quando eu olho... esses adolescentes... olham o mundo em que eles já estão vivendo... não é o que eles vão viver... é o que eles já estão vivendo... com 1.3 graus... e quando chegar a 1.5... e quando chegar a 2... então... assim... vocês me perguntaram... a primeira pergunta que vocês já fizeram... é por que que... se mudou para Altamira... por responsabilidade ética... porque é... o que eu sei fazer... é jornalismo... e eu tinha que fazer também... o que eu não sabia fazer... descobrir... eu tinha que descobrir aqui... o que eu não sabia fazer... que também precisava fazer... porque eu me sinto extremamente responsável... por essas gerações... que nada fizeram... para receber uma casa destruída... e que são elas que vão viver... a gente... a gente está vendo a destruição... nós aqui que estamos nessa tela... a gente está vendo a destruição... eu espero que a gente... tem muitos anos de vida ainda... mas a gente teve uma vida até aqui... em outras condições... e essas crianças não... né... então... assim... a gente... eu não acho que seja uma escolha... lutar pela vida... sabe... eu não acho que seja uma escolha... a escolha... é esperar... que o fogo te alcance... em alguns casos... isso é literal... né... se não houver... um esforço coletivo imenso... esses governos que estão... que estão lá negociando coisas... eles não vão parar... né... a Petrobras está agradando quem? aos seus acionistas... né... eles vão seguir lucrando... né... bunkers na Nova Zelândia... em Nevada... porque o medo deles... é se proteger... dos refugiados climáticos... que já começaram... esse é o grande medo deles... é se proteger de nós... e... dos mais frágeis... que já começaram... como lá nos... como a massa de pessoas... da América Central... que tentou ir para os Estados Unidos... e aí muros se erguem... né... o maior medo dos países... que estão comendo o planeta... como diz o Davi Copenola... né... o povo da mercadoria... o maior medo deles... são os refugiados climáticos... né... então eles estão fazendo bunkers... essa gente... está fazendo bunkers... e alguns... estão tentando... fazer... né... estão botando foguetes... decolando foguetes... para colonizar outros planetas... né... para escapar dessa maneira... eles sabem o que está acontecendo... eles sabem o que fizeram... e vão continuar fazendo... a gente precisa fazer alguma coisa... que faremos para ser vitoriosos... nessa guerra... a gente está perdendo... assim de... assim... acho que é muito importante... deixar isso claro... que a gente não está em nenhum momento... de como vamos fazer para ganhar... porque... a gente... a gente... é importante que a gente entenda... que a gente está lutando por graus... para chegar... para manter em 1.5... que é muito pior... do que o que a gente tem hoje... em 1.3... que dificilmente acontecerá... então... lutando por 2 graus... ou... jamais chegar aos 3 graus... a gente está lutando por graus... como... articular as forças na Amazônia... acho que é muito importante entender... que as forças na Amazônia... estão articuladas há muito tempo... assim... os povos indígenas... os povos quilombolas... os povos ribeirinhos... estão lutando... nessa floresta há muito tempo... se tem floresta... é porque eles estão lutando... sozinhos... estão sendo exterminados... por isso... estão tombando... por isso... porque aqui é morte... é sangue... ela não é... metafórica... é... há muito tempo... por isso que tem floresta ainda... para a gente falar... porque eles estão lutando... então... essas forças estão... a gente... a gente não tem uma... uma ministra... indígena... é... no governo Lula... porque... o Lula foi bacana... não... por causa da luta... dos povos indígenas... é... então... é... não vai ser de fora... para dentro... tá... não vão ser nós... que estamos de fora... que vão ter ideias... para dentro da Amazônia... assim... é como vem... vem... é... a gente precisa... ser aliado... da luta... das pessoas... que estão lutando aqui... há muito tempo... né... e aí... lutar junto com eles... porque... os indígenas... eles ocupam Brasília... ocupavam no tempo do Bolsonaro... não teve ninguém... que fez mais protestos... no tempo do Bolsonaro... do que os indígenas... e eles estão sozinhos lá... né... eles ficam sozinhos... na luta... então... assim... a gente tem que se colocar... como aliado... dos povos florestas... que não se corromperam... né... porque tem muitas lideranças... que já se corromperam... né... então... é também... por acaso... que são mulheres... né... esse protagonismo feminino... dos povos... floresta... dos povos... natureza... né... as mulheres... bioma... esse movimento... todo das mulheres... é um movimento... né... de manter a cultura... de resistência... né... diante... de uma... de territórios... que estão sob uma ofensiva enorme... de chefes de garimpo... de grandes mineradoras... né... de grilagem... então... é... onde o crime organizado... né... já está... hoje mesmo... né... saiu um relatório... ou ontem... de que o crime organizado na Amazônia... já atingiu 60... quase 59%... da Amazônia... então... é nesse contexto... né... e... grande parte... dos povos... que aqui estão... seguem lutando... e seguem resistindo... muito sozinhos... né... então... é... como a gente vai se colocar ao lado deles... são duas coisas... que pra mim... são fundamentais... a gente não faz isso sozinho... a gente só faz isso... com os outros... ou seja... não tem nenhuma... possibilidade de luta... que não seja coletiva... é... que não seja articulada... que não seja junto com as comunidades... que não seja junto com as bases... é... a partir daquilo que cada um sabe fazer... a partir do que sabe fazer... vai criando o que não sabe... então... a forma que eu achei... foi... criar uma plataforma de jornalismo aqui... é... mas... é... uma coisa pequenininha... mas é a forma que eu encontrei aqui... mas... a gente tem que lutar no parlamento... a gente tem que... tem que lutar em todas as frentes... porque senão é isso... a gente vai morrer... como é possível... recriar... uma onda de... de... positividade... que vá mover essas pessoas... para salvar... o clima... o desequilíbrio do clima... salvar a floresta... e salvar o planeta... eu não sei... Hamilton... se salvar... é a melhor palavra... sabe... a gente fica pensando... como é que a gente vai despertar as pessoas... e eu não... eu não tenho resposta para isso... a minha sensação... é porque assim... que parece que as pessoas acham que elas ainda têm escolha... mas tem uma ilusão de que elas ainda têm a escolha de lutar ou não lutar... que ainda é uma coisa... por compaixão dos povos indígenas que estão na Amazônia... ou que estão no Cerrado... ou que estão... ou pelos... golfinhos que estão morrendo... ou... pelos botos... ou pelo... mas não é... é muito mais do que isso... é... como é que... como é que... como é que faz... a nossa pergunta é... como é que faz... com que pessoas... que uma... que estão ameaçadas de extinção... tentem não morrer... lutem para não morrer... acho que a pergunta é essa... eu ficava pensando isso no tempo do Bolsonaro... como é que faz... um povo que se acostumou... a testemunhar a morte... de negros e indígenas... a se mover contra o seu próprio genocídio... que é o que foi o governo Bolsonaro na pandemia... é... eu acho que a pergunta é essa... né... como é que faz... uma população humana... que está correndo risco de extinção... que está vivendo num planeta em colapso... lutar... para não morrer... parece uma pergunta muito absurda... né... porque assim... como é que... como é que essa pergunta se coloca... né... essa... essa pergunta se coloca... num plano da... da realidade absurda que a gente vive... que é as pessoas nesse negacionismo... letal... né... nesse negacionismo... letal... quer dizer... isso... isso é resultado... do capitalismo... é o capitalismo fez essa destruição... eu tenho muito essa impressão... porque... quando eu falo aqui com vocês... quando eu escrevo... quando eu faço vídeos... a... a minha impressão é que eu fico mandando cartas... a minha impressão é que eu escrevo cartas... que jamais chegam ao destinatário... que são cartas... para sempre extraviadas... eu tenho muito essa sensação... de que eu fico... quando eu falo sobre essas coisas... quando eu escrevo sobre essas coisas... eu estou escrevendo cartas que não chegam... que não são lidas... ou que são lidas... mas as palavras não ficam vivas... as palavras não... não... não se movem dentro daqueles corpos... é... e aí tu falou uma coisa muito importante... Hamilton... que eu acho que é importante a gente falar... que é sobre cultura... porque eu acho que a extrema-direita... entendeu muito bem... que a melhor maneira... de avançar sobre a natureza... de destruir a Amazônia... e de destruir outros biomas... é pela destruição da cultura... pela destruição daquilo que a Marina Silva... chama de DNA da alma... é... e a gente está vendo aqui... uma acelerada destruição da cultura... que é a destruição dos modos de vida... pelo modo de existir... é profunda dos modos de vida... ou seja... as pessoas que são... que têm um modo de vida... que é um modo de vida completamente conectado... interdependente com a natureza... de repente são arrancadas da natureza... da floresta... são jogadas na periferia... aí na periferia de Altamira... elas deixam de ser ribeirinhas... elas deixam de ser indígenas... elas deixam de ser quilombolas... elas passam a ser o quê? um genérico chamado pobre... a destruição da cultura... é a conversão de pessoas... natureza... em pobres... um genérico chamado pobres... foi isso que a gente testemunhou aqui... e isso está acontecendo... de diversas maneiras... por exemplo... se a gente pegar... algo que todo mundo sabe... porque chamou a atenção do mundo... literalmente do mundo inteiro... que foi... o genocídio Yanomami... né... a gente em suma uma... denunciou que... mais de 570 crianças... com menos de 5 anos... morreram por doenças evitadas... nos 4 anos de Bolsonaro... no território Yanomami... Atenas... continua a situação extremamente grave... no território Yanomami... né... os garimpeiros voltando... a situação sanitária terrível... as pessoas morrendo de manuária... isso continua acontecendo... é... mas assim... imagina... o que é um adolescente... Anomami... que há 2 anos atrás... mas eu posso falar... em alguns casos... é 8 meses... é... viviam como seus ancestrais... digamos... o que a gente... o que está longe... de se conseguir... expulsar... os chefes de garimpo... do território Yanomami... mas digamos... que você consegue... fazer isso... aí... quanto tempo leva... para se regenerar a floresta? muito... quanto tempo leva... para se recuperar... um rio contaminado... por mercúrio... da qual a vida das pessoas dependem... para pescar... para o alimento... para o banho... para beber... água... para tudo... muito... talvez 100 anos... agora... há quanto tempo... o que... como se recupera... um adolescente... Anomami... que há 2 anos atrás... vivia como seus ancestrais... e que literalmente... de um dia... para a noite... está cheirando cocaína... bebendo cerveja... e prostituindo... suas irmãs... isso é... de cultura... e dessa destruição... é muito difícil... ter retorno... mas eu acho isso... se assim... se eu tiver que fazer... as minhas considerações finais... eu quero falar de Suma Uma... porque Suma Uma... vem da luta coletiva... e ela vem... né... de várias... utopias... utopias... que... com imaginação... e com... alegria... elas... foram sendo realizadas... né... então... em 2019... a gente fez o encontro... Amazônia... centro do mundo... que a gente... trouxe... ativistas... europeus... inverteu... né... a ordem das coisas... e trouxe ativistas... europeus... pra terra do meio... né... pra floresta profunda... pra escutar... os indígenas... né... tava Davi... Copenaua... depois veio Raoni... porque teve... uma parte na floresta... na terra do meio... outra parte Altamira... vieram quilombolas... vieram lideranças... de toda a Amazônia... pra... pra... falar... né... e... os ativistas... né... europeus... tiveram... vieram... de barco a vela... fazendo o percurso... com o seu corpo... até a floresta profunda... esse foi um... esse foi um encontro... assim... muito... muito forte... muito transformador... e foi a nossa primeira... uma das nossas primeiras ações... né... nessa luta... nessa luta... pela vida... é... quando chegou a pandemia... a gente... parte dessas pessoas... fez outro movimento... que se chamou... Liberte o Futuro... que era fazer com que... combater... aquilo que o mercado... tava falando de... né... do... da nova normalidade... do novo normal... do não sei o que... é... estimular as pessoas... a imaginar o futuro... que elas queriam viver... e eu mesma... não me dava conta... de como é difícil... se perguntar pra vocês agora... como é que vocês... que futuro vocês imaginam... não é fácil... né... acho que é um exercício... que cada um pode fazer... e... pra mim... pessoalmente... pra um monte de gente... foi extremamente transformador... imaginar o futuro... que a gente queria viver... e dessa imaginação de futuro... é que... pra mim... pessoalmente... começou a se criar... Sumauma... e Sumauma... virou... uma... plataforma... que existe há mais de um ano... que vocês por favor... acessem... sumauma.com... que é feito com muita... muita... dedicação... muito amor... muita precisão... muito rigor... muita luta... em três línguas... e de... Sumauma... a gente fez um micélio... que é... 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 é o... o tronco... é o que... vai fazer... Sumauma... se tornar uma... uma... uma árvore... que faça... seu papel... né... de ligar os mundos... o micélio... é um programa de... co-formação de jornalistas floresta... onde a gente está sendo... formada... está formando... 14 jovens... quilombolas... ribeirinhos... indígenas... da cidade de Altamira... e a gente vai fazer isso... em diferentes edições... na Amazônia... em diferentes partes da Amazônia... cada edição vai ser numa parte da Amazônia... porque nós... somos uma equipe ponte... e nosso compromisso é em 10 anos... menos... estar fora de Sumauma... para que essa geração... que está em processo... de co-formação da floresta... esteja criando novos jornalismos... com novas linguagens... e passe a... comandar Sumauma... então... essas... essas são as minhas utopias... essa... é... que só é possível... porque é feita em rede... e é feita coletivamente... com outras pessoas... que nesse momento... que eu estou aqui... estão trabalhando... em Sumauma... para responder... a emergência climática... no campo... do jornalismo... então... o que eu digo é isso... assim... a gente precisa... lutar... juntos... porque... estão destruindo... a nossa casa... então... então...